Olá a você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos ter uma aula multidisciplinar. Trataremos de temas como história, filosofia e teologia. Vou apresentar para vocês um quadro geral dos principais pensadores jansenistas do século 16, sobretudo no século 17. Vamos ver Antônio Arnaud, Pierre Nicole, jansenius e ninguém menos do que o grande filósofo Blaise Pascal, todos eles do rigorismo de uma reforma católica do século 17. Com vocês então o jansenismo do século 17. Peço que você deixe o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, gostando do nosso trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Aí está o nosso canva inicial, os principais expoentes, os principais nomes do jansenismo essencialmente no século 17. Antes de tudo, vou dar uma pequena definição do jansenismo para quem ainda não foi de alguma forma introduzido ao assunto. O jansenismo trata-se de uma tentativa de reforma católica através do retorno às teses de Santo Agostinho, século V d.C. sobre a graça. Para os jansenistas, há dois momentos. O momento primordial dos homens antes do pecado original, em que seríamos de fato livres, e o segundo momento em que depois do pecado original, aquele pecado que se atribui na teologia a Adão e Eva, a desobediência, o homem agora cairia numa desgraça, da concupiscência. E aí ele não seria mais capaz de fazer o bem. Isso na tese jansenista. E aí alguns de nós poderíamos ser salvos a partir exclusivamente da graça e da predestinação de Deus. Nós bem sabemos que o cristianismo católico não trabalha com a ideia da predestinação. Em outras palavras, veremos aqui que o jansenismo vai ser entendido como uma heresia, como uma heresia, porque nega dogmas, verdades da fé da própria igreja católica. Bom, segundo jansenio, já introduzi um pouco para vocês, a doutrina agostiniana implica que o pecado original tirou do homem a liberdade de querer, tornou-o incapaz para o bem e inclinado pela concupiscência necessariamente para o mal. Deus só concede a alguns eleitos, pelo merecimento não do homem, mais de Cristo, a graça da salvação. Então, o jansenismo se baseia numa releitura, uma leitura de Santo Agostinho de maneira bastante rigorista, como veremos aqui. Bom, o fundador do jansenismo é, claro, Cornélio Jansênio. Aqui faltou o J, tá? Jansênio, que viveu no final do século XVI e, sobretudo, no século XVII, era um bispo estudioso de Santo Agostinho. Traduziu o texto, claro, em latim, ele é um rigorista e é autor de Augustinus. Então, ele fundamenta sua doutrina em Santo Agostinho. Ele é um bispo, repito, da igreja católica. Afirma que o pecado original tirou do homem a liberdade de querer e agora o homem inclina-se sempre para fazer o mal. O homem, então, se tornou incapaz para o bem e inclinado com concupiscência necessariamente para o mal. Somente alguns eleitos pela pré-ciência de Deus, pelo merecimento de Cristo, que morreu por nós, tem a concessão da graça da salvação. Ou seja, a grande maioria de nós vai queimar no fogo do inferno. Alguns jansenistas, como o próprio Blaise Pascal, vai dizer que o purgatório não é garantia de salvação, o que também é uma heresia junto à teologia cristã católica. Bom, quem vai muito difundir o jansenismo na França é o abade de Saint-Syran, que vai viver no século XVI e, sobretudo, no século XVII. Ele é amigo pessoal de jansenio e leva o jansenismo para a França. Jean du Virgier de Urrani, abade de Saint-Syran, ele é chamado, conhecido como abade de Saint-Syran, é considerado coautor da doutrina jansenista, amigo pessoal de jansenio. Ele foi diretor do mosteiro da abadia de Port-Royal, Port-Royal de Champ, quer dizer, a do campo na França, porque são dois prédios de Port-Royal, depois eu vou retomar esse assunto aqui com vocês, e é o líder da primeira geração do jansenismo e ele é contrário à aproximação com o mundo. Os jansenistas do primeiro momento, da primeira geração, entendem que o mundo está tomado pelo pecado. E é importante que o jansenista não se misture com o mundo. É importante viver uma vida de reclusão, de fechamento em relação ao mundo, experimentando o silício e a dor, porque esse mundo aqui, vão dizer eles, é um mundo de dor e sofrimento. Se você vive o sofrimento, você pode antecipar, então, a diminuição das dores que podem vir no outro mundo também. A seguir, vamos ter uma mulher muito importante no jansenismo, Madre Angélica Arnaud, irmã de Antoine Arnaud, irmã de Antoine Arnaud, que viveu de 1591, 1667. Eu vi duas fontes com datações diferentes para a morte de Madre Angélica, mas eu usei a desse livro aqui, que é um livro especializado na história do jansenismo, que é a gramática de Port-Royal, de Antoine Arnaud e Lancelot. Lancelot não será tratado aqui, mas sim depois, em outro vídeo aqui, em Aprendendo a Filosofar. Eu fiquei com essa fonte aqui, da gramática de Port-Royal. Bom, Jacqueline Marie-Angélique Arnaud, o nome dela em francês, ou irmã de... Ela é a irmã de Antoine Arnaud, abadeça de Port-Royal. Foi colocada lá por seu pai, que também chamava Antoine Arnaud muito cedo. Bom, ela introduziu no mosteiro uma severa regra de obediência. Ela é uma mulher do primeiro momento, da primeira etapa da escola de Port-Royal. Não recebia ninguém para visita, nem mesmo o pai. Apenas havia um momento, uma vez por ano, que se podia abrir uma exceção para visita. Somente ali, o próprio pai podia visitá-la. Ela, devemos entender, era uma boa administradora. Foi ela quem comprou uma casa nos arredores de Paris, que vai tornar a segunda casa de Port-Royal, a segunda abadia, que será Port-Royal de Paris. Bom, ela, embora fosse muito rigorosa, era bastante acolhedora para com as irmãs mais pobres. E o convento chegou a ter mais de 80 mulheres que lá viviam. Podiam viver depois, em Paris, homens e mulheres, mas, é claro, separados. Ela seria, então, uma boa administradora, embora tenha tido muitas confusões e brigas com a própria Igreja Católica, dado ao seu extremo rigorismo. Bom, chegamos agora a Blaise Pascal, o grande filósofo, cientista, matemático, teólogo importantíssimo na história da ciência do século XVII e também da posteridade. Criou ele a primeira calculadora mecânica da história, a Pascalina, um excelente matemático. Ali, digamos, no nível de René Descartes. Ele também é um racionalista, mas não é no padrão de Descartes. Para Pascal, as coisas do coração, a razão não pode dar conta. A razão é importante para o conhecimento da matemática geométrica. Aí, a razão funciona e dá respostas para o homem. Seu pai o levava, desde pequeno, para os grandes centros de discussão de filosofia. Ele conheceu o padre Gassendi, um grande intelectual de sua época. Aos 16 anos, Blaise Pascal vai organizar o seu primeiro sistema geométrico. Era um grande matemático, sobretudo um grande geômetra. Definiu o que é a pressão atmosférica. E também definiu o que é o vácuo. Um grande pensador. Sua vida ascética comprometeu sua saúde. Ele também viveu os jejuns. Houve casos de abadesas e madres que morreram de tanto jejuar nessa visão rigorista na escola de Port Royal. E ele também acabou comprometendo sua saúde com uma vida extremamente ascética, quando ele abraçou definitivamente a escola de Port Royal. Chegamos a Antoine Arnault, também conhecido como o grande Arnault, que viveu de 1612 a 1694. Esse, sim, teve uma vida bem mais longeva, inclusive, sobretudo, para a sua época. É o principal expoente do grupo centrista do jansenismo. Para Antoine Arnault, era importante esse contato com o mundo. Então, já é o segundo momento. O primeiro momento se afasta do mundo. Quer viver uma vida mais eremita. Agora não. Antoine Arnault entende que é importante se envolver com o mundo, inclusive com a política do mundo. Claro, uma política bastante conservadora, na visão deles. É um padre e matemático e era influenciado pelo cartesianismo, como eu vi aqui também apresentando para vocês, Blaise Pascal, ou Blaise Pascal, numa acentuação mais francesa. Empenhou-se em grandes polêmicas com Malebranche. Malebranche, um padre mais progressista, católico, que vai questionar, por exemplo, Arnault, sobre a questão do pecado original e a dor dos animais. Malebranche vai dizer, e os animais, se entendem dor por quê na morte? Será que eles comeram um feno proibido? Depois discutiremos aqui o grande Malebranche, não ficará de fora do nosso canal. Bom, ele é autor de La Logique, ou La Arte de Pensée, que ele vai escrever junto com Pierre Nicole, que nós veremos agora. Pierre Nicole é um grande frasista, diferentemente de alguns da escola de Porto Royal, ele é um homem da segunda fase, no contato com o mundo. Ele é um homem mais que usa da ironia, coisa que não era comum entre os jansenistas. Muitos autores, isso vai ser dito aqui no Pecado e o Medo, de Jean Delimaux, um grande historiador, estudou muito esse momento histórico, historiador francês. Ele vai dizer que Pierre Nicole é tido como uma grande referência para os padres, para os jansenistas e também para muitos não jansenistas. Bom, Nicole é uma das personalidades, foi professor em Porto Royal, é claro, mais atrativas de Porto Royal de Champs, a mais antiga e original. Foi professor na Petite Ecole de Porto Royal, ele foi professor de Racine, um grande pensador, um grande artista do teatro francês. Sua produção mais famosa são os ensaios de moral, que foram uma referência para muitos padres, jansenistas ou não. Escreveu uma série de pequenos ensaios, alguns temas menores, sobre a prática do cristianismo, que vai ser uma referência para muitos católicos, como eu apontei para vocês. Bom, essa proposta jansenista se aproximava muito do Huguenot, do modelo calvinista, francês e suíço. E, é claro, que a igreja vai condenar em diversas bulas e algumas estão aqui. Algumas do século XVI, que vão inspirar as condenações e, sobretudo, as bulas com ocasione, do Papa Urbano VIII, de 1653, e a bulas ineminente, do Papa Inocêncio X, essa um pouco anterior, de 1642. Todas elas vão condenar o jansenismo, porque, entre outras coisas, o jansenismo trabalha com a ideia da predestinação. E a Igreja Católica nega a predestinação e trabalha com a concepção do livre-arbítrio. Para pensar o livre-arbítrio, sugiro que nós tenhamos em nossa mente aquela bela obra de Michelangelo Buonarotti, pintada na Capela Sistina do Vaticano, quando Deus estica sua mão buscando a salvação do homem. E cabe ao homem, ali na figura de Adão, que representa todos os homens buscar a sua salvação ou não, porque a salvação depende do indivíduo que, com o seu livre-arbítrio, escolhe ou não pecar. E, se pecando, arrepender-se e melhorar os seus caminhos. Então, isso é a base também do nosso pensamento e o questionamento, como vimos aqui, do jansenismo. O seu pensamento bastante calvinista, puritano e é a oposição da própria Igreja Católica. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Paz e bem. Paz e bem é um cumprimento franciscano. E os jansenistas eram opositores ferrenhos dos franciscanos. Um grande abraço a todos. Repito, paz e bem. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.